Olha os meus amores do mel! Mel! Oi nossos amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no shopping e a gente vai ver a decoração de Natal. Vamos! Vamos lá? Vamos ver a decoração de Natal. Vamos! Olha os cabezinhos! Tem a família, tem o vovô, a vovó, os netinhos. Olha, parece os três cozinhos da história da Castil Dourado. Gente, parece uma casa mesmo, casa é detalhe aí, hein? Maravilhoso, não é, Lu? Ali tem um potinho de mel que a gente fica dentro, o pote grande, né? E a gente gira. Vamos lá ver? Eu quero também, muito obrigada. Ai, meus amores, a gente vai rodar agora. Maravilhoso, mas não é tchau! Oh, é isso aí, Nancy? Cando? É um bom pai. É um bom pai. E aí 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 uh we wish you a merry christmas we wish you of merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kids We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring to you and your king We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring it out here The tidings we bring to you and your king We wish you a Merry Christmas A Happy New Year A Happy New Year A Happy New Year We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring to you and your king How do you feel like that? We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year A Happy New Year A Happy New Year Legenda Adriana Zanotto